Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Eu tô bem feliz aí, tamo quase batendo 20 mil inscritos. Falta pouco mais aí de 500. Então se puderem dar aquela força aí, se inscrevendo, bora tentar bater aí até o fim de semana, seria bem legal. E eu queria avisar que eu vou trazer um especial de 20k aqui, mostrando o rosto aí. Avisando sobre as lives lá também, como que vai funcionar agora. Vai ter face canto do certinho. Inclusive, se você não me segue, primeiro link aqui na descrição. Vai lá na Steamcraft e me segue lá. Tô fazendo live de segunda a sexta lá. É bem provável de que quando esse vídeo acabar, eu vou estar em live lá. Então dá uma passada lá pra conferir. Me siga no Twitter também, tá aqui na descrição. Tô falando direto lá com o público e respondendo a galera. Mas bora lá, chega de enrolação. Vamos pro vídeo de hoje aqui. O vídeo de hoje eu quero mostrar, cara, o setup aí, né? Do Tony Boy e do Blackouts. Eu fiz tipo uma guerra de setups com o Ninja e o Tfui lá e muita gente gostou. Deu bastante like lá, o feedback foi bem bom do vídeo. E eu resolvi trazer aí com o Blackouts e com o Tony Boy, né? Eu trouxe lá da gringa, agora eu vou trazer aqui do Brasil. Eu confesso pra vocês que foi um pouco mais difícil de achar aqui. Porque o Tony Boy e o Blackouts não estão em quase nenhum site. Eu só achei aqui no prosettings.net. Eu vou deixar o site aí na descrição. Eu tava dando uma lida aqui. Tem tipo uma aba de comentários, né? Nesse site aqui. E eu vi que tá sim atualizado. Então foi tipo coisa de dois dias atrás. É isso que foi atualizado. Então se quando você tá vendo esse vídeo isso mudou, aí já não é comigo. Vamos começar aí pelo Blackouts, velho. Vamos começar por ele. Como no outro vídeo lá, esse aqui eu também só vou falar o setup dele. Os periféricos. E as configurações de atalho, sensibilidade, essas coisas. Eu vou deixar uma imagenzinha aí só pra vocês conferirem se quiserem. Pro vídeo não se estender tanto. Vamos começar aqui pelo mouse do Blackouts, velho. O mouse dele aí é um Logitech G305 Lightspeed sem fio. Ele é um mouse aí da Logitech, né? Como o nome diz. Eu tenho um mouse da Logitech e digo pra vocês que é bem bom. Não é igual o dele, mas mesmo assim é bem bom. Esse mouse aí eu achei aqui no Brasil por volta de 300 reais. É 280 mais ou menos ali, variando o site que você olhar. Vamos lá pro mousepad dele. É um Bank Zoe GSR grande, né? Eu achei aqui no Brasil por volta de 270 reais. Pelo que eu pesquisei, pareceu um mousepad bem bom. Até pelo preço, né? Não é nada barato. E os produtos da Bank aí costumam ser bons. Principalmente os monitores, né? São bem famosos. O teclado dele aí é um Zoe Celeritas 2 Optico com Switch Florytech Red. Mano, eu já ouvi falar desse Switch aí. Eu vi que é, tipo, funciona um pouco diferente dos teclados mecânicos normais. Então pra quem tem interesse aí, eu acho legal dar uma pesquisada. Eu só tô aqui mais pra apresentar pra vocês mesmo o produto. Pra, como eu disse, não estender muito o vídeo. Eu achei esse teclado aqui no Brasil por volta de mil reais. E lá na gringa também, na Amazon, né? Também por volta de mil reais. E de headset aí temos um HyperX Cloud 2, velho. Esse headset, pelas reviews que eu já vi dele, parece ser muito bom. Já vi muita gente falando que, tipo, é o melhor headset que já usou na vida e tal. É o meu próximo headset que eu vou comprar. Na hora que eu trocar o meu, provavelmente eu vou comprar um HyperX Cloud 2. A única coisa que é zoada nele aí é o seu microfone. Então pra quem tem interesse, sei lá. Já vou avisando que o microfone dele não costuma ser muito bom. Mas é um headset muito bom aí, 7.1. Que sai por volta aí de 600 reais aqui no Brasil. E mano, pra fechar aí o Blackouts. Vamos falar aí do monitor dele, né? Cara, como eu disse, a questão da Bank lá que faz os monitores. O monitor dele é um da Bank. Um XL2546. De 24.5 polegadas. 240 hertz. Mano, bizarro. 1080p, 1ms de tempo de resposta. Mano, esse monitor dele aqui, velho, dá pra prever o futuro, tá ligado? O negócio deve ser muito bom, velho. E mano, baratinho o monitor dele aí. Eu achei por volta de 3.800 reais. De 3.800 a 4.000. Cara, eu acho que é o sonho de todo gamer um monitor desse, velho. Bizarro, bizarro, mano. Ok, como eu disse, vou deixar passando as especificações dele aí. Não vou falar uma por uma aqui e tal. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então, dependendo da data aí, pode ser que tudo que eu falei aqui já tenha mudado. Então, me perdoa, cara. No momento que eu tô falando, é isso. Vamos lá agora aqui falar um pouco do Tony Boy. Vou começar aqui pelo mouse já do Tony Boy. O mouse dele é um Razer Death Eider Elite. Esse mouse aí todo mundo deve conhecer, eu acredito, né? Mousezinho da Razer bem conhecido, bem bom também. Tem um amigo que tem e diz que é muito bom o mouse, é absurdo. Ele até se assemelha à pegada do meu, é um G403 da Logitech. E esse mouse aqui eu não tenho muito o que falar, velho. Ele só é muito bom. Tá aí saindo por volta de 450 reais aqui no Brasil. Ah, e uma surpresa aqui, velho. É no site que eu tô olhando aqui, que geralmente costuma ser fiel, como eu disse. Tá dizendo que o mousepad dele aí é um Forte Track Speed. Cara, sinceramente eu nunca tinha ouvido falar, não sei nem se essa marca é famosa. E o preço mais caro que eu achei dele aqui foi 22 reais, sei lá. Bem estranho. Não sei se ele usa esse aqui, até pelo tamanho do mousepad, que é um pouco pequeno. E a Sense dele não é tão alta assim pra usar um mousepad pequeno. Mas provavelmente é esse aqui que ele tá usando no momento, então vai tá aí a foto pra vocês. E de teclado aí ele tem um da HyperX, um Alloy FPS. Ah, tecladinho bem básico aí, compacto, pequenininho. Sem muita borda, eu digo, né? Com suíte azul aí, MX Blue, no caso, né? Com as cores ali do teclado vermelhas. Esse teclado aí no Brasil tá por volta de 550 reais. E é um dos meus teclados aí que entram na minha lista pra, sei lá, caso o meu dê problema. É sim um teclado que eu já pesquisei sobre e achei bem bom tudo que eu vi. Vamos lá agora pro headset, mano. O headset dele aí eu até me surpreendi aqui. É um da Sennheiser GSP600. É um headset profissional aí, né? De gaming. E, mano, o preço que é absurdo, velho. Aqui no Brasil, aqui, lojas americanas, Mercado Livre, tá saindo por volta de 1.900 reais, velho. Bizarro, né? 1.900 quanto o headset. Sonho, velho. É sonho, mano. Pensa poder escutar os passos. Meu Deus do céu, velho. Com o headset desse aqui deve ser muito mais limpo, muito mais nitidozinho o que tu escuta, velho. E de monitor aí ele também tem um da Bank aí, igual o Blackouts, né? Só que o dele é um XL2411, de 24 polegadas aí, 144 hertz e 1ms. É, ele não chega a ser boladão lá, igual o do Blackouts, mas mesmo assim é um monitor surreal, velho. Sem dúvidas, o monitor é meu próximo investimento aqui pro canal. Esse monitor aí tá saindo por volta de 1.600 reais aqui no Brasil. Também tem a versão dele que não é de 144 hertz e tá saindo por volta de 1.000 reais aqui no Brasil. Ah, como o do Blackouts também, vou deixar as especificações dele passando aí. É, bem rapidinho, só pra não estender muito o vídeo. E, guys, eu vou finalizar aqui, velho. Eu espero que tenham gostado aí do vídeo. Acho que é só isso mesmo que eu tenho pra mostrar aqui. Eu espero não ter esquecido de nada. Se gostou aí, deixa um like. Se não gostou também, pode deixar o dislike pra eu saber. Se inscreve aí no canal, comenta o que achou. Vai lá no primeiro link da descrição, como eu disse. Vou tá fazendo live agora, provavelmente. Me siga no Twitter e falou!